E aí, galerinha! Beleza? Camarando mais uma vez e hoje é um especial para tentar dar um pouco mais de atenção para alguns dos grupos que são considerados flops, flopados pela mídia coreana, pela mídia do K-pop em geral, mas sem mais enrolas, vamos lá, deixa eu só explicar aqui para vocês o como eu escolhi os quatro vídeos, tá? Primeiramente, várias pessoas já tinham falado para mim desde a semana passada sobre o caso do grupo Barry Hood e aí eu pensei, pô, eu vou precisar de mais três vídeos, aí eu fui no Twitter, como eu falei, né, que geralmente se eu não aviso para vocês por aqui, eu aviso no Twitter qual vai ser o especial da sexta e aí o que acontece é o seguinte, eu pedi para o pessoal me mandar sugestões de grupos, lembrando lá, que tipo, eu escrevi lá falando que eu ia ver grupos, que eu nunca tinha assistido na vida e mesmo assim, teve gente que me mandou sugestões como o caso do playback, me mandaram um monte, eu sei, é uma das músicas que eu mais gosto recentemente, eu acho que eu tive que bloquear o vídeo porque um dos outros vídeos que eu assisti era conteúdo de TV coreana e eu não podia correr o risco de tomar strike E uma das músicas que eu já assisti, me mandaram um victim que eu já assisti, falaram até de pentagon, falando que pentagon é flopado, mano, depois de shine, pentagon nunca mais vai flopar na vida, só para deixar claro, tá? Mas vamos lá, vocês já viram o canal, quais são os quatro grupos que eu escolhi dentre todos os comentários do tweet? Vamos lá, começando com o Barry Good, obviamente, eu acho que o nome da música é Crazy Gone Crazy, em um, dois, três Eita, não foi Agora foi Eita, não foi Estou sentindo a vibe 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 Mano, elas, tipo, todas tem a voz bem aguda, mais delicada e tal, pelo menos todas as vozes eu não notei até agora nenhuma voz explosiva e tal, todas tem um jeito mais delicado de cantar. Eu tô sentindo que eu conheço alguma música com um estilo semelhante a um estilo dessa, mas eu não tô lembrando que não. Não, 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 não. Esse miguel de fã. Agora já veio. Sei lá, pela qualidade da câmera, pensei que fosse, tipo, uns dois, três anos atrás. E aí? 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 que não acabou lidando, tem mais 5 segundos, 4, 3, 2, 1, pronto. Como é que eu posso falar aqui sem irritar pessoas, vamos lá. A música tem muito na mesma, a voz das meninas também é muito parecida, o jeito de cantar delas é meio semelhante, então é como eu falo pra vocês, eu gosto de ouvir das músicas que eu gosto de músicas que não fiquem numa pegada só, eu gosto quando tem alguma transição legal, tá certo que tipo, Shine do Pentagon tem basicamente a mesma batida, o mesmo instrumental com a música inteira, mas pelo menos a forma como os vocalistas, os meninos do grupo, cantam por cima do instrumental, tem várias dinâmicas, tem vários trechos que tipo, você consegue ver que tipo, a música tá evoluindo, sabe, tá trocando de estilo, tem essas transições muito bem executadas, coisa que eu não senti nessa música, eu achei tipo, eu sei que essa palavra é muito pesada, eu não queria usar essa palavra, mas eu espero que vocês não se sintam fingidos, por favor, eu achei a música meio monótona justamente por causa disso, tem essa pegada só, essa pegada única, esse instrumental único, todas as três meninas que estão com um estilo semelhante e sei lá, eu senti falta de algum, alguma coisa diferente, sabe, alguma coisa que tipo, prenda a tua atenção, talvez seja isso que esteja prejudicando a divulgação dessa música nova delas e tal, então se for uma, se eu puder dar uma recomendação pra gravadora, eu sei que nunca vai ser escutada, mas se eu puder dar uma recomendação, você já sabe o que fazer pra deixar, pelo menos o meu gosto particular, pra deixar que a música seja um pouco mais, que combine mais com o meu gosto particular, ok? Agora vamos, temos mais três aqui, temos agora Bi, eu acho que se pronuncia Bi, enfim, galera, quem me segue no Twitter viu que eu expliquei o que aconteceu logo depois de eu terminar de ver o clipe de Barry Good, o meu Wi-Fi parou de funcionar no notebook, e aí simplesmente quando eu reiniciei meu notebook, o meu programa de captura de tela não tá abrindo mais, eu não sei que merda é essa que está acontecendo, mas vamos lá, vou ter que editar dessa forma do jeito que eu faço, o que eu faço antigamente vai demorar mais ainda, meu Deus do céu, vamos lá, agora a gente vai pra Big, né, vamos para Big, assistir 1, 2, 3, tem 1, 2, 3, e piadinha bosta, agora foi, deixa eu bloquear essa porra Gostei da vibe, a gente tá vindo com a bola pegada assim, eu acho que eu tô falando, ó, o estilo de cantar é diferente, velho, não só da voz, tô falando, a forma que ele leva a voz inteira em cima do instrumental que é o mesmo, dinâmica na música, isso é bom o que é que ele tem a ver aquele, eu não tinha percebido aquele macaquinho ali, no início, só percebi agora 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Gostei, veiio His harmonia das 4 Voces Parar aqui no pescoço que eu não sei fazer nem perigo Eu gostei pra caralho, velho Porra! A dinâmica na música, no instrumental, tá muito boa Tá muito boa, a dinâmica tá muito boa Essa harmonia do Close Now, eu fico muito gostosa de ouvir, galera Essa vai pra minha playlist hoje Essa vai, sempre Ele sou eu Ele sou eu Me identifiquei Eu me identifiquei Nossa, esse sou eu, esse sou eu, velho Quem me acompanha no Instagram, quem me segue no Instagram Sabe que às vezes eu fico postando uns parados aleatórios Nos stories E, mano, esse sou eu, mano Sou eu completamente Tipo, do nada, assim Aí veio aquele algodão, tipo Do, 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 do Pentagone Em Shine Do Fazer umas caras e bocas bizarras, assim Tipo, eu gosto de pegar algum detalhe de alguma música Tipo, exagerar e tal É, é legal Eu me identifiquei com ele Não sei quem é, mas eu gostei dele Vamos lá, galera Agora vamos para Don't Stop De um grupo chamado Mercury Se eu não me engano, esse é o grupo que tem um membro transgênero, né Se eu não estou enganando Mas vamos lá Um, dois, três Caramba Não sei o que que tá acontecendo Agora foi É É essa aí É essa aqui Tá de fechado branco Um, dois, três Quanto assistem a esse vídeo? 400 mil De 6 de março de 2016 De 6 de março de 2016 Galera É Achei a música sem graça Desculpa Pelo menos instrumental Bem A própria produção e tal Da E o hip está E o hip está, tipo, estrelado Bem parado Não sei Eu não consigo explicar Mas eu não gostei Tem uma batida Meio que final de popzão Do final dos anos 90 Em início dos anos 2000 Que nunca foi agradável aos meus ouvidos Que me lembra Que me lembra até É, Caio É isso mesmo Me lembra A vibe de A vibe da 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 A música A música não conhece nenhuma outra música do Mercury, até porque eu nunca tive ido falar em Mercury até 3 dias atrás, como é que eu posso falar que essa música não me agradou, que justamente pelo fato desse estilo de instrumentado, desse tipo de pop, não sei muito a minha vibe desde que eu me entenda por gente, desde que eu comecei a gostar de música em si, que me lembra muito a vibe de música pop do finalzinho dos anos 90 e início dos anos 2000, que não, não, desculpa, mas particularmente dessa música eu não gostei, tá? E agora para encerrar vamos para Cross Gene, o Cross Gene é um grupo que eu já ouvi falar há muito tempo, mas eu acho que eu nunca, eu tenho quase certeza que eu nunca acabei do Rock e o React para esse vídeo, ou para vídeo do Cross Gene, e muita gente comentou sobre esse grupo lá nos comentários, nas respostas do meu tweet que eu pedi os vídeos, mas vamos lá, 1, 2, 3, 2015, e não sei porque que essa porra desse teclado não tá funcionando direito, agora foi. Olha o tecladinho, que porra é essa? Olha o tecladinho, que porra é essa? Ah, eles vão suficientes, é isso? É, e aquilo foi uma puta clara referência ao L do Death Note. Caralho, é a Copa do Jancurco, é a Copa do Jancurco. Eu consigo ver a diferença entre os tantos, tá? Mas eles parecem muito pra mim. Eu não confundiria os dois, mas eu consigo matar aqueles dois em uma coisa diferente. Eu não confundiria os dois, mas eu não confundiria os dois, mas eu não confundiria os dois em uma coisa diferente. Pôra, eu pensei que o drop vinha, ele me enganou, mas ele me enganou o nome dela, ficou mais legal, gostei. Eu gosto disso de nãe, gente... dinâmica, fluidez. Uma música que sabe ter o seu momento, entendeu? Ela cresce, diminui, cresce de novo, com o mundo novo, mas sempre com a televisão bem executada, é complicado com uma música. Eu estou batendo muito mais nisso aqui, um bate-cabeça aqui. Eita, tem mais 20 segundos aqui, eu já ia dar pausa. What the f**k? Não! Espera! Ah! Ele se parece com o Jungkook? Se parece. Mas ele se parece com aquele ator que faz o personagem que é gay em Please Don't do K.Wil. O olhar, velho. Tá certo que o olho dele aqui abre um pouquinho mais que o olho do ator do K.Wil. Mas mano, o olhar, o formato do rosto é muito parecido também, caralho! Enfim, eu gosto de músicas assim, entendeu? Eu gosto de ser muito ligado em música, gostar muito de ouvir música em geral. Não só de hip hop, não só rock, mas tudo, tudo, todos os gêneros. Vocês sabem que eu gosto de dar espaço, eu gosto de tentar gostar de tudo. Eu gosto de tentar escutar de tudo. Então eu meio que já tenho um padrão do que eu gosto e do que eu não gosto. O instrumental pode até ser repetitivo, como é o caso de várias músicas que eu já escutei. Mas mano, a forma, ainda mais no hip hop, como a gente tem várias pessoas, não é simplesmente uma pessoa só cantando, é muito importante que a gente tenha essa dinâmica entre os membros. O instrumental pode ser o mesmo, mas se dois, três membros cantarem de formas diferentes, terem uma métrica em cada verso diferente entre eles, isso dá uma dinâmica para a música. E até mesmo quando a música tem essas transições entre estilos, quer dizer, mesmo que a música tenha mudanças entre estilos durante o seu instrumental, a transição entre cada um desses estilos tem que ser bem feita. Como eu falei, foi um dos principais motivos por eu não ter gostado de Black on Black. Porque as transições foram muito mal feitas, velho. Muito mal feitas. Coisa que não aconteceu aqui em Prostini. Essa música tem uma transição muito boa, muito, muito boa entre os estilos. No caso de Big já é um pouquinho diferente, mas como eu falei, o instrumental é meio que repetitivo, sim, mas os quatro membros cantam de formas diferentes, têm métricas diferentes, mesmo o timing de cada verso sendo o mesmo, eles distribuem as sílabas de forma diferente, eles têm estilos diferentes de cantar e chamam muita atenção. Desculpa, tá? E por isso que músicas como o caso de Crazy, músicas como o caso dessa de Barry Good e do Mercury que eu escutei não chamam tanta minha atenção. Porque eu gosto da parada bem trabalhada, eu gosto da parada que foi pensada para ter essa dinâmica. Mas enfim, eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? E lembrando que para segunda-feira tudo volta ao normal, MV novo, MV antigo, tem spreads e vídeo bônus aleatório como vocês queiram escolher, tá? E eu vou considerar tanto os comentários desse vídeo de hoje quanto os comentários da segunda passada, ok? Para escolher os vídeos para o próximo react. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês lá. Tchau, tchau. Fui.